Meus queridos amigos, depois de um longo inverno, tá aí mais um Matheus lá na minha entrevista E nós estamos com um convidado aqui, mais do que especial, um convidado que nunca apareceu aqui no canal Como vocês sabem, eu estou aqui com o meu amigo aqui, Ciro Rame Ciro, prazer, é um enorme prazer receber você aqui no canal Prazer é tudo meu Ciro, eu quero fazer uma pergunta aqui, ouvir boatos Que você é uma pessoa tímida, cara, fora das câmeras Queria confirmar se isso é real ou não Eu vou... Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa De grande prestígio da internet brasileira Uma honra pra mim, tá aqui, né, onde já passaram grandes nomes aí, como MC Bin Laden Gilberto Barros, e nomes menores, como Chico Barney também Verdade, mas não vamos lembrar disso É verdade É, é verdade, eu não sei quem te passou essa informação aí Mas eu sou uma pessoa tímida, assim, eu me considero uma pessoa tímida Eu me solto para as câmeras, eu não sei porquê, né, com câmera eu consigo falar Mas na vida real, quem me conhece sabe que eu sou tímido Cara, eu fico impressionado com essa informação Esse óculos aqui, inclusive, é pra disfarçar a timidez É a dificuldade de olhar nos olhos É isso Cara, que essa informação... Eu vou até tirar aqui que eu vou falar sério Você vai falar sério E ainda bem que você tocou nesse ponto de falar sério Que ultimamente você tá ficando muito pistola Assim, os nossos fãs, eles notaram isso A sociedade notou isso e o Twitter notou isso A sua mãe, inclusive, acho que deve ter notado isso também, de alguma forma O que que tá te deixando tão pistola ultimamente? O Brasil, né? O Brasil, infelizmente, me faz perder as estribeiras Enfim, é muita coisa, né, Matheus? O que que eu posso dizer? É a burrice das pessoas que estão cada vez mais burras, eu diria Incrível O povo brasileiro, né, que é um povo tão bonito Que eu gosto tanto, assim, a gente exalta tanto, né, na nossa página Inclusive, eu queria falar que a nossa página Nossa página não, nossas redes, né, em geral De forma alguma, elas são irônicas Elas estão aí para exaltar o que a gente tem de mais brasileiro na gente Como o filme Os Parses, por exemplo Você fez uma resenha incrível, por exemplo É verdade, depois assistam lá Assiste aí Mas é isso, eu tô pistola As pessoas percebem isso E as pessoas, infelizmente, sofrem com isso As pessoas que estão à minha volta Porque eu acabo descontando isso nos meus amigos Na minha família Enfim, né, quem tá ali, né, no dia a dia Algumas pessoas não estão no meu convívio diário As pessoas que assistem os vídeos do Brasil que deu certo Acham graça, né, nisso Acham graça que o cara tá pistola e tal É engraçado? É, mas é verdade Isso traz consequências negativas, então Traz pros outros, né Mas traz, então, isso é uma coisa horrível O que que poderia mudar esse cenário, talvez? O que que poderia, em vez de ser o pistola Nós temos o ser o paz e o amor? É difícil, Matheus, porque as coisas estão me deixando muito irritados, né, ultimamente Eu só tenho motivos pra ficar pistola Como, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a ignorância das pessoas que pegam transporte público E não deixam os outros passarem Hoje mesmo eu tava vindo pra cá E eu tava tentando sair do metrô E um senhor ficava lá tentando entrar Enquanto os outros queriam sair Porra, meu amigo, não dá, né Se você tá querendo entrar onde tem gente saindo Velho, para pra pensar, para pra pensar As pessoas não param pra pensar Mas é uma pessoa de idade, sim Uma pessoa de idade Não justifica, não justifica Infelizmente as pessoas de idade Elas sofrem de certos problemas Que nós não sabemos Temos que nos pôr no lugar das pessoas Eu não sei Eu tô... Mas eu confesso que eu tô me policiando Pra ficar um pouco mais paz e amor Porque eu percebo que isso tá afetando as pessoas ao meu redor E eu não quero acabar sem amigos Uma frase muito bonita, né Porque, afinal, o que somos nós sem amigos E sem os parças, principalmente, né Então fica meio difícil Círia, agora eu preciso entrar num assunto polêmico Vamos dizer assim Nosso público, ele é meio louco por você Inclusive, indo pra um lado extremamente sexual Eu queria saber, assim, o que você poderia falar Para o nosso público aqui Em relação a esses tipos de comentários Como é que está a sua vida amorosa? Você poderia contar aqui pro Brasil Como é que tá esse ponto? É, primeiramente, sobre a minha vida amorosa Eu não falo porque é uma coisa pessoal Então... Mas ninguém tá vendo Você pode contar aqui pra mim É, eu vou falar sobre os comentários Os comentários é o seguinte Eu acho legal os comentários, né Os comentários, geralmente, são... Ficam lisonjeados A ler tantas mensagens bonitas ali Algumas... Algumas pessoas ali passam um pouco do ponto, né Eu acho que, às vezes, as pessoas passam do ponto O que é triste, às vezes E... Enfim Você fica magoado com alguns comentários? Não, desse tipo, não Assim, não chega a ficar magoado, né Às vezes, quando extrapola Aí chega numa coisa meio... Pô, calma aí, né Mas, geralmente, eu levo de boa, tá ligado? Então, a gente pode concluir aqui Que essas pessoas que, né Gostam de deixar recados Querem te dar beijos E fazer outras coisas a mais, assim Elas podem ter algum tipo de esperança Sendo um futuro, talvez, próximo Num futuro distante Ou apenas um distante Agora, você tá perguntando A minha vida amorosa, né Não, eu jamais... Jamais entendi esse ponto Tá, eu vou... Eu vou falar Mas só porque eu sei... Tá subindo a audiência, né Tá subindo a audiência, eu tô vendo aqui O Liminha tá ali atrás Eu estou saindo com alguém Eu estou saindo com alguém, Matheus Meu Deus Não vamos citar nomes aqui, obviamente Não, não Não vamos entrar nesse ponto aqui Até porque a minha vida pessoal Eu gosto de manter pessoal O nome já diz, né Vida pessoal Posso dizer que eu tô vendo alguém Então, assim, nossos fãs Basicamente, eles não podem perder a esperança Porque nunca sabem o dia de amanhã, né Então, fãs Nunca perdem com essa esperança aí Mas o atual presente tá meio complicado E, Silvio, uma coisa que eu tava reparando É que também É que o senhor tem uma bela história Com o Santos, né Assim, inclusive Não só com o Santos Mas com todo o litoral de São Paulo, né Desde você botar uma pizza na cabeça Ser um júri de panetone, né Eu sei, cara Conta pra gente, assim, um pouco Do seu amor pro Santos, cara Meu amor pro Santos Eu sou de Santos, né Eu nasci lá Então, fui criado lá Na maior parte da minha vida eu passei lá Eu moro em São Paulo faz uns 5 anos Gosto uma vez, mais ou menos Gosto muito de São Paulo também Mas Santos é perto, né Pro telespectador aqui que não sabe Santos está a uma hora de distância de São Paulo É só uma estrada A famosa Anchieta Com migrantes É muito perto Então, minha família toda mora em Santos Só eu que moro aqui em São Paulo Então, eu tenho que ir sempre Enfim, presente, né E eu tenho muitos amigos lá também Então, eu sempre gosto de ir lá Pra ver a galera Eu gosto de praia, né Eu gosto de praia Eu gosto do clima de Santos A cidade de praia tem um clima agradável, né Que, às vezes, eu preciso Justamente porque São Paulo me deixa Meio pistola, às vezes, né E Santos já calma Podemos dizer que sim De alguma maneira Santos é um lugar Onde eu dou um stand-by Assim, na mente São Paulo, muitas vezes, me tira do sério Assim, é uma vida muito estressante, né Então, eu tenho esse refúgio Assim, graças a Deus Tenho essa sorte aí Que na família mora lá Quem que é o maior cientista Morador de Santos De todos os tempos Para você? Ah É uma lista complicada Porque, sabe Que teve Robinho Que teve Mar Que teve Chorão É, eu diria o Chorão Apesar dele não ser nascido em Santos, né Ele foi pra lá depois Mas ele adotou a cidade como sua, né Então, eu acho isso bonito A relação que ele tem com Santos E o Chorão é um grande ídolo, né Era um grande homem, grande poeta O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém, né Tudo que eu posso dizer Uma linda frase Uma frase que você leva pra vida, né Como todas as pessoas que te seguem no Instagram Devem ter percebido isso, né É verdade Eu sempre posto lá como legenda do Instagram Inclusive, ilustra esse momento Com imagens minhas na praia Uma grande frase, né Gosto muito quando você fala isso Te amei Eu ia falar justamente Do seu amor por praia, Ciro Você é uma pessoa que gosta De tirar muitas fotos na praia Você realmente tem um amor muito grande Pela praia E até por si a certo ponto, né O que você tem a dizer sobre isso? A vida é muito curta, Matheus Isso é o que eu posso dizer A gente perde tanto tempo, né Pensando em política Um monte de coisa que... Não acrescenta em nada, né Acrescentar acrescenta, né Mas vai fazer alguma puta diferença? Eu sou uma pessoa meio desiludida Talvez já Que coisa horrível de você ouvir Mas eu aprendi que Eu acho que a gente tem que curtir, né Sei lá Eu tenho essa oportunidade De poder curtir algumas coisas, né Então... Por que não? Por que não desfrutar de uma bela praia, né Um belo sol, enfim... E aproveitar e tirar fotos disso, né Sim, claro Mas eu gosto disso Eu gosto de passar uma mensagem positiva Assim, pros meus seguidores e tudo, né Porque a vida... A vida... Eu digo isso de maneira séria A vida é muito dura E a gente já tem tanta coisa aí Difícil, né Então eu acho que é legal a gente ser otimista Assim, esse é parte do trabalho Que eu faço no Brasil que deu certo também É levar otimismo pra gente, sabe Brasileiro Eu gosto de... Enfim... Tentar... Teixar a vida mais nova Incrível, senhor Eu ia te perguntar de como que surgiu o canal Essas coisas Mas eu não vou fazer isso Porque nós já fizemos um vídeo sobre isso Sobre o nosso um ano de canal aí Se você acompanha o canal Já tá cansado de... Já tá cansado de saber Mas se você, né Não sabe do que a gente tá falando Procure aí nos nossos vídeos Eu vou botar um card aí Em algum lugar aqui na tela Tem aí um ano de canal Pra você entender como foi Que o Círio começou esse projeto E entender o amor dele pelo Brasil Então, Círio Vamos agora pro nosso quadro Quem que você adicionaria no Zap Círio, você adicionaria gato louco no seu WhatsApp? Não Por que, Círio? Porque esse gato louco é uma bobagem Que vocês estão tentando fazer a gente achar engraçado Que é uma coisa que não tem graça nenhuma Você adicionaria o robozão no seu WhatsApp? Olha a explosão Quando ela bate, capta no chão Adicionaria Adicionaria o robozão O robozão é o pai do nosso Minion Baraberê, né Praticamente É o que digo Encontrei a deixa pra fazer isso Adicionaria o robozão Ah, cara Você adicionaria Fernando Vanucci Bêbado Em 2006 Falando que a África é logo ali no seu WhatsApp África do Sul Também não é tão longe É logo ali Ah, adicionaria Eu sou fã Acho que é um injustiçado, né Afinal, Vanucci Foi mandado embora já por motivos bobos, né Teve, quem não lembra, do sanduíche Várias coisas Motivos Fúteis, né Fúteis pra Esse homem perder o emprego O homem tão carismático desse Afinal, que nunca foi trabalhar embriagado, né Cara, quem que... Assim, eu tenho que te fazer uma pergunta Assim, quem que você não faria questão alguma de adicionar no WhatsApp? Tira do óbvio, Michel Temer, né Luciano Huck, Lixo Humano São pessoas, assim, que realmente você não adicionaria Marcos Harter Por quê? Vou explicar por quê Porque o que ele faz Fez Fará, talvez Com as mulheres Não se faz de forma alguma Acho que... Com as mulheres você Só pode bater palma, né E mulher você não bate nem com uma rosa É verdade, Ciro E Ciro, você te souberia Camila Cabelo no WhatsApp? A Dicionaria A Camila Cabelo Pra mim é a maior personalidade de 2017 Eu sou completamente louco por essa mulher Acho ela demais Cubana, né Fez a música Havana, né Muito boa, inclusive E... Gata, né É o que dizem Ace 50 Harmony Só elogios a fazer Fala em português Com os fãs, né Vocês lacram Eu nunca te pedi nada Ela fala, ó... Ela fala espanhol, né Mas ela arrisca um português, às vezes Cantou a lita, já e tal Paradinha Paradinha Ah, 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 ah É demais, é demais É incrível, Ciro Muito obrigado aqui pela sua participação Realmente histórias e frases de impacto aqui Que faz tempo que eu não ouvia neste quadro, inclusive Estou muito feliz de ter proporcionado esse espaço pra você aí Deixa um recado aqui pro... Pra quem está aqui, né Nos assistindo agora Me segue lá no Instagram Teve várias fotos na praia Ótimo recado, meus amigos E também aproveite para assinar nosso canal Ative a notificação O siga em todas as redes sociais que vão aparecer aí E até o próximo Atenção na Nela Entrevista Que eu não tenho a mínima ideia de quanto será Porém, ele será feito em algum dia aí Abraço! Foi mais legal do que a Cumbin Laga, é esse aqui? Não Abraço!